Depois de muito tempo reclamando estar encalhado, Pablo Vittar está finalmente vivendo um romance segundo o jornal Extra, a cantora está vivendo um romance com um empresário árabe, que conheceu durante sua viagem a Amsterdã, na Holanda, para onde Pablo foi assistir ao show de Beyoncé. Veja também Ariana Grande revela tamanho do pênis do noivo e choca fãs decadente e quase falido, Johnny Depp é detonado pela revista Rolling Stone e namorada de dona da Redette. Negocia programa após dizer que não queria seguir passos de Jimenez o escolhido é moreno, alto e mais velho, e já era fã da drag queen, foi o partidão que a abordou em uma boate no último final de semana. Os dois se encantaram um pelo outro e desde então não se desgrudam, conforme o jornal Extra, na terça-feira, o árabe precisou embarcar para Lisboa e para a sorte do novo casal. Pablo também tinha compromissos lá e desembarcou na capital portuguesa no dia seguinte, por lá, os dois já se encontram.